Cada vez bregando mais, hein? Sentei-me sozinho na mesa Esperando meu bem Que mais é? Não importa que amanhã eu chutia Mas nesta cadeira vazia não se sente a ninguém Já só não cobre a despesa Não saio da mesa se aqui não chegar A mulher que estou esperando Acabo fechando agora este quarto Vocês já viram todo desesperado Já tudo a mulher E depois de ser passado Acabo ficando louco Entendendo a minha paz Será que ela está lá comigo E sair com outro rapaz Sentei-me sozinho na mesa Esperando meu bem Que não vem Que gosta que amanheça o dia Mas nesta cadeira vazia não se sente a ninguém Já só não cobre a despesa Não saio da mesa se aqui não chegar A mulher que estou esperando Acabo fechando agora este bar Você já viram todo desesperado Você já viram todo desesperado E aqui para ir mais Aqui é tudo ao vivo Você faz a música na hora Você já viram todo desesperado Vai sair com outro pecho E aí E aí E aí Obrigado.